Tá estressado? Vamos relaxar aqui no Pesqueiro Fuji, pertinho de São Paulo. São três lagos pra você aproveitar. O lago maior, tem tambaqui aqui, já saiu de 35 quilos e outras espécies de peixe também. Tem outro lago com 3 toneladas de tilápia, pra você que gosta de pescar tilápia. E tem um lago com peixe selvagem, pescar na isca artificial, que é muito gostoso. Então você, pescador profissional, amador, venha com a família, porque vale a pena. Traga seu filho, a criançada pra brincar aqui. Aos finais de semana tem monitores, tem playground. Vai ensinar seu filho a pescar, isso é muito bacana. O restaurante aqui é delicioso, comida caseira, fogão, lenha. Eu sempre almoço quando eu venho aqui, é um verdadeiro passeio. Lembrando que de sexta, sábado e domingo, pizzaria, forno, lenha, com borda, vulgão. E de sábado à noite tem música ao vivo, então aproveite e venha para o Pesqueiro Fuji. Anote o endereço 4621 7068, é o telefone. Estrada da Cachoeira, 8500, saída 39 da Raposo Tavares. Pesqueiro Fuji, você vai relaxar nas paredes. Produção, terminei de gravar, então agora é hora de pescar. Aqui é uma maravilha, se eu fosse você eu vim agora.